Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma resenha de base daquelas assim, barato, BBB, barato, boa e bonita neste canal. Então se você ficou interessado em saber qual é esta base, continua assistindo esse vídeo. Bora lá? Então vamos lá povo, vamos começar. Aí eu de novo aqui no meu lugar que tá se tornando o favorito da vida, por quê? Porque essa luz aqui é maravilhosa, até hoje que o tempo tá meio nublado. Vocês veem que a luz é boa e não fica aquele monte de manchona, né? Não que eu não tenha mancha, tá gente? Eu tenho mancha, eu tenho melasma, eu tenho sarda, eu tenho cicatriz de acne, tenho bastante cicatriz de... Não foi catapora que eu tive, foi varicela. E aí eu era muito pequena, uns 11 anos, mas eu coçava, então eu fiquei com alguns buraquinhos aqui, aqui. Enfim, eu não tenho uma pele de pêssego. A minha pele, digamos assim, que é do quê? Deixa eu ver, tipo... Sei lá. Abacaxi também não. Vamos colocar... Pitaia! Ah, sei lá. A minha pele não é da mais linda, tá? Mas eu tenho uma coisa, minha pele por ser oleosa, eu tenho 58 anos de idade, eu quase não tenho muita ruga, né? Não tenho muita ruga aqui. Minha pele é dura, é bem durinha. E eu não vi fazer muita coisa na pele, não. Agora eu vou começar a fazer um tratamento, aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou filmar, vou gravar e tal. Bom, eu prometi que eu ia fazer desde a hidratação da pele. Então, o que eu vou usar? Um produto barato que é a Neutrodina. Todo mundo conhece a Neutrodina, esse aqui é pra corpo todo, pra pele sensível, corpo e rosto. Não vou usar um específico pra rosto, mas esse aqui eu gosto bastante. Eu passo nas pernas, eu passo em tudo quanto é lugar. Então, vamos hidratar a pele com ele, né? Fazer uma hidratação bem boa. Vamos hidratar, né? Eu, toda vez que eu passo base, hidrato, gente. Então, mesmo pra base teste, eu hidrato. Tem gente que passa sem hidratar. Mas quem que usa isso aí sem hidratar? Eu acho tão estranho usar base sem nada por baixo. Pelo menos um hidratante, né? Não falo nem primer, nem nada mesmo, porque nem tô fazendo com primer aqui. Mas pelo menos um hidratante qualquer, né? Vamos secar isso aqui. E vamos lá. De qual base eu estou falando hoje? Dessa aqui, ó. Intense Pop. Vou mostrar, porque no outro eu não mostrei. Mas, gente, deixa eu falar. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Quando começa meu vídeo, tá escrito assim, ver produtos. Tem um quadradinho, que nem aqueles de lojas. Se você clicar ali, tem a foto do produto, o preço dele. E se você clicar de novo, você vai redirecionar pro site. Tô ganhando alguma coisa? Nada. Mas é pra facilitar a vida de vocês. Então, a gente faz isso, tá? Então, eu testei na loja. Minha cor é a 190. Ela é de abrir aqui, ó. Vamos lá, ó. Mostrar pra vocês que tô abrindo junto com vocês aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer na minha esponjinha. Hoje eu vou usar essa daqui. Eu não lembro o nome dessa daqui, mas foi uma das primeiras. É aquela gringa. Eu comprei na Sephora. Não faço propaganda da Sephora. Então, vamos lá. É uma base líquida. Ela chama Intense Pop. Base mate camuflagem. Uma base líquida. Só que eu achei não tão líquida. Mas ela cobre bem. E melhor, o preço dela. 21,90. Eu paguei. Tá? Vamos lá. É, até que ela é líquida, gente. Para de falar besteira, Regina. É que eu testei lá, né? Então. Ia! Vou pegar o meu espelho aqui, ó. E foi essa cor mesmo. Olha, gente. Olha. Olha, gente. E, ó. Botei ali. Vou pegar com o biquinho dela aqui, ó. Eu não lembro como é que chama essa esponja. Vocês são espertas. Marca aqui embaixo para mim. Eu não lembro. Passar um pouquinho aqui na testa. Vamos lá. Um tiquinho. Ó, gostei, viu? E ela é bem líquida mesmo. E a minha esponja está molhada. Então. Que eu gosto de passar com a esponja molhada. Vamos lá. Vamos ver metade do rosto. Ó. Com a base. Sem a base. Ó. Como eu estou vermelha. Ó. Com a base. E sem a base. E olha o glow. Gostei. Gostei. Vamos lá. Vou pegar o espelho, tá? Porque a véia não enxerga. É impossível ficar olhando para cá, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer assim para ficar um negócio bem feito, né? Colocar mais um cadinho aqui. Para ir no cantinho do olho. Depois a gente limpa a sobrancelha, o canto do nariz, as bolas do nariz. Vamos lá. Passar na testa. Vou guardar, porque já está bom. Ó. Fechando. Vamos lá. E eles falaram que é uma linha mais para garotada. Mas a base líquida desse jeito, pode ser que seja mais para garotada, porque é mais barata. E não tem todos aqueles negócios que véi gosta, né? Mas, cara, eu estou achando a base muito boa. E foi engraçado. Eu tinha acabado de chegar do shopping. E aí, uma linda escreveu para mim. Ai, Rê. Faz a resenha da Intense Pop do Botica. Falei, ah. Foi tradução de pensamento. Acabei de chegar do shopping. Será a próxima. E daí, o que que eu fiz? Eu fui atrás de um corretivo baratinho, porque eu achei que eu não tivesse acertado muito na cor. E realmente acertei, né? Ficou bem bom. Então, a minha é a 190, Intense Pop, base mate, camuflagem. Essa aqui, ó. E eu vou deixar aqui embaixo, nesse quadradinho, que aparece aqui, ó, no começo do vídeo, que está escrito ver produto, ó. Tá bom? Vamos deixar secar um tiquito. Vamos deixar secar aqui, ó. E vamos lá para os corretivos. Deixa eu ver aqui no espelho. Não tem nada... Tirando que eu pinto a sobrancelha toda vez, né? Mas nós vamos arrumar isso. Aqui, ó, na... Eu não estou pintando muito aqui, porque eu estou com uma blusa de gola, vai sujar toda a minha blusa, né? Bom, beleza. Vamos passar o negócio na sobrancelha enquanto seca a pele, para não demorar muito, né? O da sobrancelha é o mesmo, é aquele máscara, é... O Brown Drama, da Maybelline, que é baratinho, que no vídeo anterior eu usei ele. E várias gostaram muito, então vamos usar novamente. Né? Ele é bem bom. Ele adiciona um tiquinho de cor. Não adiciona muita cor. Ele adiciona um pouco só de cor. Mas ele dá um contorno bacana na... Na sobrancelha. E ele tem um preço ótimo. E tem um cabelo aqui que está inchando meu saco. Colocar ele aqui para trás das ureias. Acho que eu puxei ele para esticar com a esponjinha. Vamos lá. Pronto, ó. Chama... Brown Drama. Eu marco aqui também nos produtos para vocês, tá? E aí, qual o corretivo? Eu, na verdade, eu tinha um outro que eu nem lembrava que eu tinha. E eu cheirei, porque esses dias para trás que eu fiz a limpeza da penteadeira, eu joguei uma parte de coisa fora, né? E o cheiro dele está ok. Que também é da Maybelline. Esse daqui é antigo, né? Só que ele é um pouquinho mais escuro e eu quero iluminar um pouquinho abaixo dos olhos. Então, eu fui atrás e comprei esse aqui da Tracta. Vamos lá. A minha cor é a... 2. Espera aí. Vou colocar os olhos, porque a pessoa não enxerga, né? Vou falar coisa errada para vocês. Não. 1B. Então, vamos lá. Não só de passar muito corretivo, não. Mais um tiquinho, sempre é bom para dar uma iluminada. Vamos passar aqui. Botou um laguinho aqui. Quer dizer, não é nem lago, né? É um corgo. É um corgo aí. Então, vamos passar nesse corgo aqui. Não quero pegar muito, não. Para não botar. Aqui e aqui. Uma coisa que eu gostei, ele é bem, assim... Hidratante. Ele não é aqueles corretivos secos, sabe? Depois eu vou testar mais alguns. Agora que eu estou nessa vibe de testar as coisas por causa de vocês... Vocês me aguentam testando as coisas. Gostei, hein? Ó, que bonito. Ele não ficou aquela coisa muito esbranquiçada. Gostei, viu? Vou pegar um pincel aqui. O que eu gosto desse aqui para... Para corretivo. Antigamente, o que eu fazia quando eu fazia maquiagem? Eu gostava de passar na pálpebra toda. Agora, por que eu estou com... Gente, eu estou amando essa base. Olha o vício que ela dá. Dá para vocês perceberem? Olha o brilho. Então, bege. Gostei, hein? Gente, ela dá um vício bacana. Oxi! Gostei! Vou pegar o de contorno. O contorno é o mesmo da semana passada. Essa paleta da Miss Rose. Né? Porque queremos produtos baratos. Não queremos produtos caros. Então, vamos lá. A minha cor... Ela dá uma esfarelada, tá? Ela não é aqueles bronzer que você bate nele. Por exemplo, o da Nars. Eu bato nele e ele não esfarela. Essa aqui esfarela. Mas entrega um resultado parecido, tá? Não vamos detonar ela, não. E a minha cor é essa daqui. Você vê que está até um pouquinho mais gasta. Porque é a cor que eu sempre uso, tá? Então, vamos lá. Essa cor aqui, ó. Ó, que nem eu falei, ó. Vocês conseguem ver que junta um pouquinho de pozinho aqui, ó. Viu? Vamos lá. Ó. Tá? Não é aquela coisa que, ah, ele não... Ele marca assim. Tá? Ó. Ele dá uma... Uma marcadinha. Vamos pegar um tom. Esse tom aqui, ó. Um pouquinho mais escuro. Esse do lado. Pra passar aqui pra diminuir o budogue. Pra dar uma disfarçada nas bordadas. Vamos lá. Deixa eu pegar o... O negócio aqui pra mim. O modo eu não pintar minha blusa. Ele disfarça, sim, gente. Por incrível que pareça, eu brinco com vocês. Vocês dão risada, brincam comigo. Mas dá uma disfarçada quando você passa um mais escuro. Fala sério. Não dá uma disfarçada? Não que vai disfarçar tudo, né? Mas dá uma leve disfarçada, sim. Não vem falar que não, porque dá. Um pouquinho aqui, ó. Se alguém quiser diminuir a testa, vai passar aqui um pouquinho, ó. E eu não preciso, porque minha testa é piquititica. Mas se quiser diminuir, é só fazer isso aqui. Tá? Vamos lá no nariz. Cadê o pincel do nariz? O pincel do nariz, esse aqui, chanfradinho. Eu gosto de fazer um contorninho na minha batata. Na minha batatinha. Ó. Aí, gente. Coisa com o dedo aqui, ó. Pra ficar suave. Na nave. Né? Vamos passar um blush. Vou usar o do No Fiber, porque o meu pincel de blush está secando. Lavei ele ontem. Pronto, passei uns blush pra sair. Também aquela paleta da Miss Rose. Deixa eu... Eu abri ela, deixa eu fechar. Ó. Paleta da Miss Rose. De blush. Vamos usar hoje esse aqui, ó. Que tá com a Furano. Que é um que eu gosto. Eu tô de bege hoje. Vamos lá. Vamos lá. Não é rosa. Essa daqui é mais pro caramelo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Passar um pouquinho mais. Que quase não tá aparecendo. Vamos lá. Vamos lá. Jóia. E aí, o que acontece? Eu... A pessoa fala mais que o homem da cobra, né? Minha água com gás, gelo e limão. Ó. Eu tenho que fazer a manutenção dos cílios. Já tá dando aí vinte e poucos dias. Então, sempre este lado aqui cai mais rápido que esse aqui. Então, o que a gente faz é um truque. Esse lápis aqui também é da Maybelline. Não, também é da Tracta, desculpa. É da Tracta, ó. Aqui em cima. Tracta. Então, eu faço assim. Dou uma escurecida no cantinho aqui, ó. Onde tá sem. Não é nenhum. É pra não ficar tão diferente, ó. Percebe? Que dá uma melhoradinha. E aqui também, né? Porque um sem e um com fica estranho. Aqui bem menos. Mais clarinho. Porque aqui ainda tem mais cílios. Que nesse olho aqui eu tenho mais cílios do que nesse aqui. Coisas daqui, meu. Caíram todos. Sobraram alguns. Os heróis da resistência, né? Mas... Todavia, porém, o que importa é eu estar vivo. Então, tá tudo certo. Bom, vamos lá. Eu tinha que ter trazido a escovinha, né? Pra pentear esses cílios e não ficar penteando com a mão. Mas dá pra vocês verem, né? O lápis que eu escolhi hoje. Esse lápis é... Eu nem sei se existe mais essa marca. Faz tempo que eu o tenho. É Marcelo Beauty. Não sei nem se é barato. Eu comprei num lugar que vende maquiagem barata. Que foi na Lívia, aqui em Rio Preto. Então, acredito que não seja... Nada caro, caríssimo e tal. E tudo mais. Aí nós vamos fazer aqui só pra... Guiar mesmo. Eu não tô colocando nem cor. Não sei se vocês estão percebendo. Ó. Mais aqui embaixo mesmo e boa. E o batom que eu vou usar hoje é um batom maravilhoso da Panvel. Eu já tinha mostrado um outro pra vocês, mas em tom rosado. E esse daqui é mais em tom caramelo. Esse aqui é o... Rosa do deserto. Ó, a cor dele. Tá vendo? Ele é maravilhoso. Baratinho também. Entrei aí no site da Panvel. É uma farmácia do sul, mas tem em São Paulo. Aqui em Rio Preto não tem. E ele tem uma cor linda. E ele é assim, ó. Ele não é mate. Mas também não é peguento. Ele tem uma textura maravilhosa. Ele é hidramate. Ele hidrata, porém é mate. Ele não é brilhante, não fica peguento. Tá? Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, mesmo quem caiu aí de paraquedas neste vídeo, pegue lá no Instagram. Vou deixar todos os contatos aqui. Compartilhe o vídeo, porque isso me ajuda a beça. Hoje eu deixei no cenário a minha plaquinha de 100 mil inscritos no canal. E tem um outro quadrinho ali. Como tá aquele efeito que ele foca em mim e desfoca ali atrás, vocês não estão vendo, né? Mas se eu sumir aqui, ó. Eu acho que até foca na plaquinha dos 100 mil inscritos no canal do YouTube aí. Dá pra vocês verem. Né? E... E é isso aí. Aquelas duas abufadinhas ali. Eu não me desfaço delas. Por quê? Quando eu tirei a mama, como eu fiz o vazamento axilar, não podia ficar com o braço assim. Então, o meu oncologista falou, pega uma abufada em forma de coração e põe aqui embaixo do braço pra você poder dormir. Então, foi ótimo. Eu até dei de presente pra uma amiga também, que ela também fez o vazamento axilar e tal. E não me desfaço delas, porque me traz umas lembranças muito legais de coisas que eu passei e venci, né? Então, é isso, pessoal. De novo, muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!